Eu tô comendo Ó, tudo no como, né? Phrin-chan é um tipo de queijo! O quinto, o fi querido do recreio. Phrin chan que gosta dessa coisa. Sim, o chan. O queijo de Phrin chan? Sim, o queijo de Phrin chan queijo. Caraca com o nosso bebê. Atenção, o queijo de Phrin chan. Sim. Não se esqueça? Atenção, o queijo de Phrin chan queijo antes? O que foi? É um pouco mais bonito. Cuei. 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 Isso foi o tag. É muito lindo. Cuei. 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 Isso é mesmo? Racionais de funcionar? É. Eu vou te dar uma coletinha. Eu vou te dar um o tag. Eu vou te dar um pouco. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Não. Eu gostei. Nunca não entrei. Tudo, não. Estou gostei. Estou gostei. Estou gostei muito. Estou gostei muito. Estou gostei muito. Estou gostei muito. Eu gosto muito. Eu vou comprar 7. Eu tenho que fazer algo? Você precisa? Essa é a carne. Essa é a carne é muito forte. Essa é a mango. É a carne. Essa é a macistã. Essa é a carne. Eu vou pegar uma. E eu vou pegar uma. Você pode pegar uma. Você pode pegar uma. Não dá para comer. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Olha, tem. 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 O que é isso? Aqui é o que é? Peanuts Ah, é um pouco de chocolate Ai-chan, como é que é? Não, eu acho que é possível Como é que é? Ah, isso é o que é? Esse é o quão é o quão Ah, é um fruto É um fruto O que é? O que é? O que é? Cheiri e pinapples Oh, sim, e mangos Ah Cheiri mango é popular Eu tenho um surprez para você Eu tenho um surprez para você Eu queria um surprez para você Você tem um surprez para você Raspberry Apple pan, cinnamon, roll Doanuts O que é isso? Muffins. Isso é um chocolate chip. Ah, chocolate é muito bom. O que é isso? O que é isso? Eu não posso mudar isso. 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 Ela me engana. Eu não quero mudar isso. Ela me engana. O que é isso? Eu não posso mudar isso. Eu estou empurrindo. Sofi, Alguém. Opa para você, o que é isso? Opa para você, tem que torcer. Você quer que ele me desculpa. Bate. E aí, está lá! Muito bem, muito bem. Aqui é o ASEAN. O chão e teriyaki sozinha. Pocque também tem um pouco. Wasabi sozinha. Aqui é o chão de candy. É muito bom. Não tem um pouco de candy. Sim, é. Não, eu gosto muito. Eu achei que você estava ligando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E a Sour Patch. É um grande. 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 O chão é sem, é um grande. Um grande, um grande. Eu ainda não posso comprar com há alguma faju. É o que é o caro que eu desse lembro? É um grande. Um grande eive da água. Um grande, é um pi kannstão. É um grande, muito divertido, isso é tudo para ir ear. É um grande eo. Eu estou com muito tempo, não estou? Por que você me deu a câmera, então? Você é embaraçado de mim? Oh, não. Sempre embaraçado de mim. Yuka, eu estou procurando o chiquinho de vingas. Eu estou procurando o chiquinho de vingas. Ela tem que perguntar o chiquinho de vingas. Ei, você é um bom chiquinho? Chiquinho de vingas. Chiquinho de vingas. Eu não quero que você. Eu não quero que você. Você tem que ter um pouco. Chiquinho de vingas. Olha aqui. Eu não quero que você. Eu não quero que você. Come aqui. Olha o chiquinho de vingas. Você quer que você? Eu já estou com toda a chiquinho. Eu não quero que você tenha vingas. É tão grande. Como eu não quero que você tenha vingas? O que é isso? Olha isso! Você tem certeza que não é grande? É? É muito grande! É muito grande! É muito grande! Essa é a prosecção. O que é o bruto? Como fica no surpreme? Eu não sei se eu iria? O que mais os sapatos são? A melhor assaura é? É que você gosta de strawberry, não é? Eu acho que você gosta de ver. Você me mandou isso? Eu acho que nós vamos com isso. Está comenta. Está comenta. O que é? 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 Você pode me empurrar? Eu estou comendo muito, então não vou ver. O que é isso? Isso é um fio? É um fio. Não sei. Um fio, como um báfou. Um fio de carne como essa. É muito bom. É um fio. É muito bom. Ele é uma criança. O fogo é muito bom. Cabeça no seu lugar é o seu lugar. Cabeça no seu lugar é o seu lugar. Depois de misturar o seu lugar. Nenisinha no seu lugar é o seu lugar. Se você quiser ver o seu lugar é o seu lugar. Então, a água é o suficiente para fazer o suficiente. O suficiente para fazer um pouco de água, mas é muito bom. O汁は捨てて Cidemos 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 Ovo 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 Corre Ovo Corre mirata Não sei, queira, não sei. Leopold! Tchau, tchau. 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 Eu não gosto muito do que eu gostaria. Eu vou fazer isso aí. 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 Eu tenho um trabalho que eu estou aqui. Eu estou aqui. É que eu estou aqui. Não tem um trabalho de aula. Tem um trabalho de orientação. É bom? Legenda Adriana Zanotto